Olá, quarta-feira, 10 de fevereiro de 2021, o Bom Dia Maranhão está começando agora e vamos a alguns dos destaques desta edição. A Associação de Pais de Alunos de Escolas Particulares solicita suspensão temporária de aulas presenciais. Academias passam por fiscalização para verificar se medidas sanitárias de controle do coronavírus estão sendo respeitadas. A atualização dos números da pandemia no Maranhão e o planejamento da vacinação. Presidente Jair Bolsonaro vem ao Maranhão nesta quinta-feira. A visita será ao município de Alcântara. Sampaio apresenta novo técnico que comandará a equipe no Maranhense na Copa do Nordeste, que você acompanha com exclusividade na TV Difusora. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia Maranhão. E que seja um ótimo dia, né? O desejo de todos nós. Eu, Eduardo Alicera, toda a equipe do jornalismo da TV Difusora, você que se liga logo cedinho aqui, a partir das seis horas da manhã e acompanha o Bandeira 2 com o meu amigo Silvão Alves, que daqui a pouco estará de volta comentando os principais assuntos da área de segurança aqui no estado do Maranhão. Aqui falando também do Bom Dia Maranhão. Daqui a pouco também a gente recebe o Diogo Coutrinha para comentar os bastidores da política, a vinda do presidente Jair Bolsonaro. Falar também do bloco de oposição ao governador Flávio Dino, que vai aí se desfazendo na Assembleia Legislativa. Falar, claro, vários outros assuntos. Manhã começou chuvosa aqui na capital São Luís, manhã de quarta-feira. Daqui a pouco a gente vai mostrar também como é que está o tempo aqui na capital maranhense e também no interior do estado. Falar, claro, do planejamento de vacinação, dos números da pandemia. Daqui a pouco, inclusive, a gente vai bater o papo com o secretário estadual de saúde, Carlos Lula, que vai trazer mais informações a respeito do assunto aqui no estado do Maranhão e também em todo o país, já que ele é presidente do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde. Isso em todo o país. Jornal Richard de Informações, as principais notícias, você já sabe, logo aqui cedo no Bom Dia Maranhão. Agora, às 7 horas e 2 minutos, a gente segue até quase 8 horas da manhã, levando muita informação para você. E a gente começa o Bom Dia Maranhão de hoje. Eu falei agora há pouco que amanheceu chovendo aqui na capital São Luís, nublado em boa parte. Já choveu ontem à noite, uma chuva fraca, né? Na madrugada também uma chuva, mas hoje de manhã já começou a chover pouco mais forte na capital maranhense. E a gente começa mostrando imagens ao vivo do tempo agora na capital São Luís neste momento. Tempo nublado, não chove neste momento aqui na região central da cidade. Essas são imagens ao vivo da região central de São Luís. Tempo bastante nublado, não chove neste momento, mas já choveu, como eu disse, por volta ali de 5h30, 6h da manhã de hoje. Amanheceu chovendo aqui na capital maranhense, mas o tempo permanece nublado aqui em São Luís. Daqui a pouco a gente fala como é que fica o tempo aqui para a capital, previsão do tempo aqui para São Luís e também para municípios no interior do estado. 7h03min, a gente segue com o Bom Dia Maranhão. Agora trazendo a informação de que foi realizada mais uma operação de fiscalização em academias aqui da capital para verificar se as medidas sanitárias de prevenção da Covid-19 estão sendo cumpridas. A primeira fiscalização da tarde foi em uma academia de médio porte no bairro Parque Atenas. O segundo ponto no Vinhais. Fiscais de três órgãos fazem parte da equipe. Conselho Regional de Educação Física, Vigilância Sanitária e Procon. As ações de fiscalização acontecem desde o ano passado e foram retomadas em 2021 na semana passada. Seguem o mesmo protocolo, avaliar como tem sido aplicados esses exercícios e todos os trabalhos realizados dentro das academias e também ao ar livre. A fiscalização é contínua, mas nos moldes atuais, em meio à pandemia, foi preciso unir esforços para garantir o bom funcionamento da prestação de serviços, licenças em dias e cumprimento de protocolos de prevenção contra a Covid-19. De acordo com o diretor de fiscalização do Procon, somente na retomada já foram 17 fiscalizações, 9 autuações e 2 interdições. É aberto um processo administrativo e depois de todo o trâmite legal é possível que essas empresas possam sofrer algum tipo de sanção. Os consumidores também podem ter participação no processo, fazendo denúncias. Que eles possam entrar em contato com o Procon, formalizar a sua denúncia, para que a direção de fiscalização possa encaminhar as equipes para essas áreas específicas. Pois é, e é preciso que os órgãos, não só as academias, enfim, qualquer estabelecimento comercial, respeite as recomendações sanitárias. É importante para eles mesmos, empresários, claro, para os clientes, para todos nós, para a economia também, que tem sofrido muito por conta da pandemia. Então, é muito preciso ainda seguir as recomendações sanitárias, inclusive os estabelecimentos comerciais, respeitando todo o protocolo. Sete horas e quatro minutos e a Associação dos Pais de Alunos de Escolas Particulares solicitou que as escolas suspendam temporariamente a ida dos alunos às aulas presenciais nos próximos dias, até que o sindicato possa ter informações concretas por parte das autoridades estaduais que garantam a segurança do retorno ao ambiente escolar. A suspensão das aulas presenciais nas escolas particulares foi solicitada neste documento pela Associação de Pais e Alunos de Instituições de Ensino do Maranhão. Nós propusemos uma suspensão temporária, até que nós buscássemos informações junto à Secretaria de Saúde, aos órgãos de vigilância sanitária, para poder posicioná-los com relação aos casos que estavam ocorrendo. O presidente do sindicato dos trabalhadores das escolas particulares disse que concorda com o pedido da ASPA e considerou precipitado o retorno das aulas presenciais em meio ao aumento de casos de Covid-19 no Maranhão. O ideal é segurar, não fazer com que os professores retornem à sala de aula. É bastante complicado, é uma coisa que a gente não consegue, não tem ainda uma segurança. E o ideal é continuar online. Mas o sindicato dos estabelecimentos de ensino do Maranhão afirmou em nota que somente por decreto do prefeito, do governador do estado ou decisão judicial, pode haver a suspensão das aulas presenciais. Diz também que, ao contrário do que a Associação Representativa dos Pais diz, o que se observa no dia a dia das escolas é a vontade inequívoca das famílias em manter seus filhos nas aulas presenciais. O presidente da ASPA rebateu as informações. Eu reputo essa nota por parte do Sinep e por isso que nós estamos buscando entendimento junto com a Associação Maranhense de Escolas Particulares, que tem se mostrado parceira. Estivemos junto com a Promotoria da Educação buscando uma solução para os professores para que seja antecipada a vacinação por parte deles, coisa que o Sinep até agora não fez por eles. Pois é, o grande problema é que não tem vacina disponível para todos. Seria o ideal, claro, vacinar os profissionais também da educação, assim como profissionais da saúde, idosos e toda a população. Apesar das escolas estarem tomando todas as precauções, as medidas sanitárias sendo respeitadas, casos apareceram nesse caso nas escolas particulares que já voltaram com as aulas presenciais, mas claro, o cuidado ainda é necessário e a preocupação por parte dos pais é sim pertinente. Sete horas e sete minutos e agora a gente fala de segurança, a polícia fez uma vistoria no local onde um comerciante teria sido morto por policiais em Bacabal, no interior do estado. O caso que a gente vê falando aqui no Bom Dia Maranhão, um lavrador que é testemunha do caso e afirma ter sido torturado pelos policiais, foi quem indicou o local do crime. O lavrador José de Ribamar Leitão participou da vistoria ao local onde há cerca de uma semana teria sido torturado por policiais militares lotados no 15º Batalhão da Polícia Militar em Bacabal. Acompanhado de seu advogado e sob forte esquema de segurança, ele fez toda a trajetória do dia em que, segundo ele, foi torturado e forçado a confessar que teria roubado carneiros. A gente está fazendo todo esse percurso, ele está mostrando os locais onde os fatos ocorreram, onde as supostas torturas ocorreram, para onde eles foram levados, em que momento a vítima fatal faleceu, tudo isso, exatamente para que a gente verificasse se realmente foi condizente as declarações dessa vítima com o que ele está informando agora em logo. Em depoimento, José de Ribamar contou que os PMs foram até o seu local de trabalho e o levaram para uma emboscada. Em seguida, ele teria ficado na mala do carro, enquanto os policiais teriam pego o comerciante Marcos Santos e levado para este local, onde teria sido executado. Ele afirma que foi para cá, que eles foram trazidos, e lá, do lado de uma poça de lama, ele teria sido torturado, e aí descambou para... A tortura foi muito forte, segundo a vítima aí, testemunha, e ele teria falecido aí. Aí teriam até feito respiração boca a boca e massagem cardíaca nele aí. O interessante é que a gente encontrou nesse local aqueles capas daqueles objetos que foram encontrados naquela primeira cena. Lá tinham as capas de controle, né, e aqui também tem. Então, realmente, os dois locais estão relacionados. Pois é, ainda nesta edição do Boa de Amaranhão, a gente volta a falar sobre esse assunto. Sete horas e nove minutos. Ainda falando sobre essa questão de segurança, o secretário de Meio Ambiente do município de Zé Doca, Elisvaldo Ferreira de Lima, ele foi baleado na porta da prefeitura na tarde de ontem. Segundo a polícia, a suspeita é de uma tentativa de homicídio. Testemunhas informaram que o autor do crime foi um homem encapuzado que estava em uma motocicleta. Ele aproveitou o momento em que o secretário saiu da prefeitura e efetou três tiros, sendo que um atingiu a região da cintura de Elisvaldo, o secretário, né, que conseguiu ir até o hospital municipal de Zé Doca, onde foi socorrido. Em seguida, o secretário foi encaminhado para um hospital de Santa Inês e, felizmente, aí não corre risco de morte. E a polícia prendeu em Caxias um suspeito de matar um garçom em uma churrascaria da cidade, ainda no mês de dezembro do ano passado. A polícia civil de Caxias, através da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, deu cumprimento ao mandado de prisão preventiva contra um jovem de 22 anos de idade. Ele é suspeito de participar de uma tentativa de assalto, onde a vítima foi João Nilton Lacerda de Araújo, de 38 anos, que trabalhava como garçom em uma churrascaria. O crime aconteceu em 11 de dezembro do ano passado. Outro indivíduo também já foi identificado, está com a prisão preventiva decretada e nós estamos ouvidando esforços para tentar prendê-lo o mais rápido possível. Através de câmeras de monitoramento, a Delegacia de Homicídios conseguiu identificar os suspeitos e, dias depois do crime, também encontrar a motocicleta usada pelos assaltantes. O veículo estava escondido em um matagal e tinha sido roubado no dia anterior ao crime contra o garçom. Nós encontramos e localizamos testemunhas, nós arrebanhamos provas suficientes para embasar o pedido de prisão preventiva que foi aceito pelo Ministério Público e pelo Judiciário. A gente segue falando de segurança aqui no Bom Dia Maranhão, já comigo o Silvão Alves. Muito bom dia, Silvão. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos. Silvão, como eu falei anteriormente, nossa reportagem que passou a respeito desse caso lá de Bacabal, sendo investigado ainda, tem aí o desmembramento já, né Silvão? É, exatamente. A ida até o local onde teria ocorrido essa tortura e tudo, é um procedimento de prática para confirmar tudo o que foi dito pelo José de Ribamar no depoimento e respaldar os laudos periciais, né? Os peritos estiveram acompanhando aí todo o trajeto que foi feito e confirmar ainda alguns detalhes sobre a tortura, né? Que foi sofrida lá pelo senhor Marcos Marcondes, o Marquinho, que foi o cidadão que foi morto, né? E confirmar o álibi do José de Ribamar, o Riba, que foi o sobrevivente aí em toda essa história aí. Os policiais continuam presos aqui no quartel do comando-geral da Polícia Militar do Estado do Maranhão. O aparecimento do José de Ribamar complicou bastante a situação deles. Eles tinham dado uma outra versão, né? Eles tinham dado uma outra versão de que teria ocorrido um confronto e tal. Então, todo esse arcabouço de versão que eles tinham dado, de álibi, que eles tinham levantado, ele foi por água abaixo com o aparecimento do José de Ribamar, que é a testemunha viva. Inclusive materiais lá, né? Isso, exatamente. E a preocupação agora é com a questão da integridade dessa testemunha, né? Que passa agora a estar sob a responsabilidade da Secretaria de Segurança Pública, do governo do Estado e da Secretaria de Direitos Humanos. A pressa é para que ele seja incluído o mais rápido possível no Programa Nacional de Proteção a Testemunhas, que é um programa do governo federal, através do Ministério da Justiça, e que talvez seria a forma mais segura, porque esse programa pode ir até para fora do Brasil, por uma questão de segurança, que é o que ele está precisando agora no momento, porque ele é uma testemunha importantíssima e que serviu para clarear tudo aquilo sobre esse caso nebuloso que aconteceu lá no município de Bacabal. Pois é, a gente segue acompanhando, lamentável essa situação toda, a gente segue acompanhando e informando você, que nos acompanha tanto no Bandeira 2, como, claro, aqui no Bom Dia Maranhão, um caso aí de grande repercussão. Silvan, a gente fala agora de apreensões feitas aí pela SENARC, em vários pontos aí um trabalho de... houve muita apreensão, na verdade, de drogas. Sim, sim, sim. Nessa terça-feira, né? Armas também, não é, Silvan? É a operação da SENARC, né? Sim, é a operação da SENARC. A SENARC costuma fazer essas operações ali na abordagem, na chegada, na saída do ferribote, ali no porto da ponta da espera, e lá ontem, eles fazendo essas batidas lá, com a ajuda do Vini, que é um investigador canino, eles conseguiram localizar uma bolsa com pelo menos três armamentos, né? Duas pistolas e um revólver. Essas armas estão aqui nessa bolsa cor-de-rosa, logo aqui na frente, você observa que o cão vai e aí ele volta de novo. É o Vini Baru, né, Silvan? É o Vini Baru que faz esse trabalho fundamental. Aí ele volta de novo, né, dando indicação de que ali naquela bolsa realmente tem algo ilícito e os policiais vão lá e acabam detectando lá as duas pistolas, munição, né? Tinha muita munição e também o revólver calibre 38, né? Três armas nessa bolsinha, praticamente só tinha as armas, né, Silvan? Não tinha mais nada, só tinha umas armas, né? Não tinha mais nada nessa bolsa aí e as munições, né? E as munições, claro. E naquele estojozinho de maquiagem também estava cheio de bala, né, que ela colocou com o Ítalo vai abrir aí, encontrar lá, olha, dentro da pochetezinha estava todo armamento. E depois a outra apreensão foi feita, veja bem que os tráficos estão cada dia mais audaciosos, né? Eles estão utilizando a própria estrutura do Estado, quando se fala no Estado, se fala no Brasil, eles estão utilizando a estrutura dos correios para fazer o tráfico fluir, né? Estão fazendo encomenda de drogas lá pelos... Cada uma, né, Silvan? É, pelos correios e aí a polícia antecipou ontem, a mulher ia receber algo em torno de quase 7 quilos de cocaína via SEDEX, o pessoal foi lá e acabou interceptando o pacote no momento que ela recebeu, ela foi presa lá na Vila Brasil e foi levada para a superintendência da Senac para ser autuada em flagrante. Uma quantidade considerável, mesmo tendo carnaval, esse pessoal ainda está praticando tráfico de drogas, tráfico de armas, né, Silvan? Sim, sim, pois é, tráfico de drogas. Porque a gente sabe que é um período complicado mesmo, né? O tráfico também, ele aproveita para lucrar agora num período, né, esse período, que é um período... Apesar do carnaval cancelado, mas a gente sabe que é um período complicado. Apesar do carnaval cancelado, exatamente, eles tentam vender de qualquer forma. Obrigado, Silvan, uma ótima quarta-feira para você. Ok, bom dia, Eduardo, bom dia a você, bom dia a todos. Obrigado, Silvan Alves, falando de segurança aqui no Bom Dia Maranhão. A gente segue aqui com o Bom Dia, agora 7 horas e 16 minutos, levando muita informação para você, que nos acompanha tanto aqui pela TV Difusora, quanto pelas redes sociais, agradecendo sempre o carinho da sua audiência, sua companhia. 7 e 16. E olha, por conta de obras no Centro Histórico de São Luís, algumas ruas vão ficar fechadas nos próximos dias e o trânsito sofrerá alterações. A intervenção, por enquanto, acontece de forma parcial. Agentes de trânsito já realizam o trabalho de orientação dos motoristas e pedestres. A partir desta quarta, já acontece o bloqueio da Travessa Boa Ventura, a partir da Câmara Municipal de São Luís, passando pela Rua da Estrela. Na questão do trânsito, para veículos, será um aumento na Travessa Boa Ventura e na parte do sustentamento. Na questão do tanger da parte de acessibilidade, teremos aqui também na região da Praça Nauro Machado, na Rua Portugal e na área do sustentamento também. O bloqueio de vias e espaços nesta área do Centro Histórico de São Luís acontece no decorrer das obras de revitalização. Na próxima semana, o principal estacionamento localizado no Centro Histórico também deve ser fechado para o andamento dos serviços. Na área do estacionamento, a empresa que eu contratar, estará atuando já nessa questão de prazo de 30 dias nesse interim, que estará atuando nessa região lá também, com o menor impacto possível. Durante este mês, intervenções serão realizadas na infraestrutura do local, mobilidade urbana, sinalização, casarões localizados no Centro Histórico de São Luís e projeto paisagístico. Falando da revitalização também importante do Centro Histórico de São Luís, agora uma notícia nem tão boa a respeito de trânsito, 7 e 17, lá em Imperatriz, câmeras de segurança flagraram o momento de um acidente onde um veículo derrubou um poste de energia elétrica. O vídeo mostra o carro na contramão na rua Coreolano Milhômen e o momento da batida em um poste da rede de distribuição de energia elétrica. Segundos após o impacto, o poste com transformador caiu e por pouco não atinge o veículo. O acidente com danos materiais foi no centro da cidade, a poucos metros do calçadão, por volta de duas horas da madrugada. Segundo vigilantes de lojas próximas ao local do acidente, a companhia de energia elétrica foi acionada minutos depois. Mesmo assim, para alguns comerciantes, foi difícil iniciar as atividades nas primeiras horas da manhã. Uma situação dessa é muito delicada. A internet, nossa cerca elétrica que quebrou toda aí, né? Então, com certeza, causa sempre um dano, né? Hoje, para a gente começar a funcionar, teve uma mão de obra grande para a gente ativar nosso sistema. A CETRAN e a Polícia Militar também estiveram no local minutos após o ocorrido. Segundo informações de um condutor do carro, ele foi preso, levado para a Delegacia Regional da Polícia Civil e na manhã de hoje foi transferido para uma unidade prisional de ressocialização. Segundo a CETRAN, a perícia sobre o acidente será feita pelo ICRIN. A substituição do poste foi realizada pouco antes das 10 horas da manhã. 7 horas e 19 minutos, pois é, imprudência aí no trânsito gerando acidente. A gente continua aqui com o Emerson Pinto, 7h19 agora, que participa conosco ao vivo, trazendo outras informações lá do município de Imperatriz e também da região Tocantina. Já está aqui comigo o Emerson. Muito bom dia, Emerson, a todos aí na TV Difusora Sul. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos vocês aí. Bom dia a todo o Estado do Maranhão e parte do Estado do Tocantins também acompanham a nossa programação. Hoje a gente traz aqui ocorrências da área policial, situações que foram registradas ontem, ainda durante o dia e também à noite aqui na cidade de Imperatriz. Começando falando de uma apreensão de droga e a prisão de duas mulheres suspeitas de tráfico de drogas. Esse trabalho foi feito pela Delegacia de Repressão Narcotráfico aqui na cidade de Imperatriz. Denarque fez essa apreensão de 25 sachês de cocaína, cerca de 50 gramas de cocaína, duas porções de maconha, além de relógios, celulares, balança de precisão também. Tudo isso foi encontrado em uma residência lá no bairro Bom Sucesso, onde estavam duas mulheres. Os policiais foram lá cumprir mandados de busca e apreensão, mandados expedidos pela Central de Inquéritos e Custódia. Quando chegaram lá, encontraram toda essa droga e as duas mulheres que estavam na residência foram apresentadas na Delegacia da Polícia Civil e depois levadas para o presídio feminino que fica na cidade de Davinópolis. Tudo isso ontem, um bairro Bom Sucesso, um dos bairros aqui na cidade de Imperatriz. E na noite de ontem, um homicídio foi registrado na Vila Redenção. Esse homicídio homem, a princípio identificado como Natanael, com informações ele teria cerca de 50 anos de idade, foi morto com pelo menos 16 perfurações por arma branca. Você acompanha nas imagens do trabalho dos peritos do ICRIM, o pessoal fazendo os primeiros procedimentos, saindo no local, são imagens registradas pela equipe do Bandeira 2, aqui de Imperatriz, que esteve nas ruas na noite de ontem, acompanhando toda a movimentação na área policial, e registrou este caso aí na Vila Redenção. As informações foram repassadas para a polícia e para a equipe do Bandeira 2, é que o senhor Natanael estava na porta da residência quando foi surpreendido por uma pessoa que chegou lá, um homem que chegou lá e acabou efetuando essas facadas. Pelo menos 16 golpes. Segundo o perito, tem golpes nos braços, nas mãos também, como se ele tivesse ali ainda lutado com a pessoa, tentando se defender, e foi atingido em várias partes do corpo. Isso tudo ontem à noite na Vila Redenção, que fica também aqui na cidade de Imperatriz. E uma situação que chamou a atenção também da polícia foi o fato de dois homens chegarem encapuçados dentro de um carro e parar este carro, um carro branco, na frente da agência da Caixa Econômica na Avenida Babassulândia, região do entroncamento, próximo à BR-010, aqui na cidade de Imperatriz. Dois homens saíram do carro encapuçados, foram até o interior da agência, onde ficam ali os caixas automáticos, os caixas eletrônicos, retiraram adesivos de publicidade da própria agência e colaram estes adesivos pelo menos em duas câmeras do circuito de monitoramento, para que essas câmeras parassem, logicamente, de registrar imagens. A polícia foi acionada, quando chegou ao local, não encontrou mais esses dois homens nessa atitude suspeita, mas encontrou lá as câmeras com os adesivos colocados na frente, ali no visor. Situação que chamou a atenção, o comando da polícia aqui de Imperatriz, inclusive acionou todos os batalhões que ficam aqui nos municípios da região. A polícia acredita, a princípio, que essa ação pode ter sido parte de um plano, a tentativa de praticar em outra ação, uma ação criminosa contra a instituição financeira em algum município aqui da região, apesar da madrugada, até agora pela manhã, a gente não ter ouvido falar se algum tipo de crime relacionado à instituição financeira aconteceu em algum município. mas que levantou suspeita essa atitude, levantou sim. Eduardo, algumas coisas que acontecem aqui na cidade de Imperatriz. Voltamos com você, Eduardo. Certamente, né, Emerson? Muito ousadia por parte dos bandidos. Obrigado aí, grande abraço a todos na TV Difusora Sul. Bom trabalho a todos. Agradecendo, claro, o carinho da audiência de todos os imperatrizenses, todas as pessoas que acompanham a gente na região Tocantina, nossa grande audiência em todo o estado do Maranhão. Sete horas e vinte e três minutos agora, aqui no Bom Dia Maranhão, você confere o nosso giro de notícias. Um relatório da ouvidoria do Ministério Público do Maranhão, divulgado nesta terça-feira, informou que já foram registradas 38 denúncias relativas à campanha de vacinação contra a Covid-19. No levantamento, que foi iniciado em 22 de janeiro, também foram efetuados outros registros, como consultas jurídicas, demandas improcedentes e procedimentos que aguardam mais informações para serem consolidados. Do total de 72 demandas relacionadas à vacinação, 26 tiveram origem em São Luís. Um levantamento da Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado do Maranhão, com base nos registros de nascimentos, nos 217 cartórios, registro civil do estado existentes, mostra uma queda histórica de 26% nos nascimentos em janeiro de 2021. Primeiro mês após o período normal de gestação desde a chegada da Covid-19 no Brasil, em que os casais optaram por ter filhos ou não, já com a crise sanitária instalada no país. Foi inaugurado no município de Bacabá o hospital de campanha doado ao Maranhão pelo governo dos Estados Unidos. A unidade conta com 40 leitos e irá auxiliar o hospital macro-regional doutora Laura Vasconcelos no combate ao coronavírus. Também no município. A doação foi viabilizada após os diálogos estabelecidos pela Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Energia com a Embaixada Norte-Americana no Brasil. E no próximo bloco, a atualização dos números relacionados à pandemia aqui no estado do Maranhão. E mais, o Bom Dia Maranhão recebe o secretário estadual de Saúde, Carlos Lula, para uma entrevista. 7 horas e 25 minutos, a gente vai a um rápido intervalo com imagens ao vivo da cidade de Imperatriz, a Avenida Dojival, Pinheiro de Souza, cruzamento com a Simplício Moreira e a Praça de Fátima. 7 horas e 25 minutos, o Bom Dia Maranhão volta já já. 7 horas e 28 minutos, o Bom Dia Maranhão está de volta, a gente atualiza agora os números das vacinas aplicadas aqui no estado do Maranhão. Vacinas essas que foram aí autorizadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Está aqui já o número, quase 93 mil vacinas já aplicadas aqui no estado do Maranhão. Totalização aí de 92.981 doses, segundo informações da Secretaria Estadual de Saúde desde o início da campanha de vacinação aqui no estado do Maranhão. 7 e 28, a gente traz outros números importantes também para estar informando você que nos acompanha aqui todos os dias, que é a atualização dos números da Covid-19 desde o início da pandemia, isso especificamente aqui no estado do Maranhão. confirmados 210 mil 539 casos. Número de casos ativos, eu chamava a atenção ontem para a gente manter esse controle, já ultrapassou a marca dos 8 mil, isso segundo a Secretaria Estadual de Saúde, pessoas que atualmente estão infectadas pelo vírus. É preciso manter o controle justamente para não aumentar ainda mais esse número. ultrapassamos aí a marca de 8 mil casos ativos. Número de óbitos, 4.798. Número de recuperados, 197.739. Número de novos casos aí nas últimas 24 horas também. Dado importante, a gente está acompanhando esses números, 103 na ilha de São Luiz, 46 no município de Imperatriz e 373 nas demais regiões. Fonte oficial a ser seguida à Secretaria Estadual de Saúde. 7 e 29, a gente, claro, segue falando da situação da pandemia aqui no Maranhão e em todo o Brasil. Aqui no estúdio eu vou receber agora o Secretário Estadual de Saúde, Carlos Lula, para permanecer e continuar falando sobre essa situação. Já está aqui comigo. Muito bom dia, secretário. Bom dia. Secretário, a gente começa falando sobre essas ações. A gente percebe o número agora, acabei de mostrar os números aqui da pandemia, casos ativos, subiu agora, passou de 8 mil. É um número preocupante, os casos estão aumentando. Vai ter abertura agora de 100 novos leitos, mas que ações que o senhor pode já falar para a gente que estão sendo desenvolvidas para o controle e combate à pandemia aqui no Estado? É um número preocupante. A gente tem, desde o início de dezembro, um aumento constante do número de casos. Isso se acentuou no mês de janeiro, sobretudo depois das festas de final de ano. Então, a gente teve que, novamente, remodelar o sistema de saúde, exatamente para fazer frente ao aumento de casos da pandemia no Estado. Houve a notícia, essa semana, de ocupação total dos leitos na rede privada. Isso é um problema, porque isso acaba levando também pacientes que poderiam estar na rede privada para a rede pública, que é onde temos leitos. Então, de modo que agora a gente vai ampliar o número de leitos no Hospital de Cuidados Intensivos, o Hospital HCI. A gente deve aumentar lá pelo menos a 100 leitos, sendo a 90, 94 leitos de enfermaria e mais de 10 leitos de UTI. A gente, novamente, voltou ao Hospital Carlos Maceira, todo ele, para a Covid-19. A gente passou, durante seis meses, só com 14 leitos de UTI e mais nada no Maceira. Os quase 300 leitos do Maceira estavam disponíveis para outras doenças, para outras patologias. E agora a gente pegou os pacientes que são não Covid, colocou no anexo que é o Hospital do Servidor, então vai adiar um pouquinho a inauguração do Hospital do Servidor, para que a gente possa cuidar dessas pessoas ali. E no Hospital Carlos Maceira, ele vai se voltar completamente só para tratar a Covid-19. Além deles, a gente tem 50 leitos do Hospital aqui em Lisboa, já inaugurado na semana passada. A gente tem o Hospital Raimundo Lima, a gente tem o Hospital Genésio Rego, que se voltam novamente, praticamente todos eles, só para tratamento da Covid-19. Então, aqui em São Luís e também em Imperatriz, que são os dois focos principais de preocupação, a gente tem adotado isso. Em Imperatriz, a gente já colocou, aumentou o número de leitos colocando na terceira cama, em nossas enfermarias, exatamente para ter condição de a gente não ficar com ninguém sem leito. Em Bacabal, a gente recebeu ontem o Hospital de Campanha do governo dos Estados Unidos, e ele vai servir como triagem, vai servir como hospital dia para a gente. para também ajudar a combater a Covid-19 no Médio Mearim. Secretário, o governo do Estado acionou o Supremo Tribunal Federal justamente por conta dessa questão de leitos. O próprio governador Flavio Dino já se manifestou que é preciso vir recursos do governo federal, justamente para a abertura de novos leitos, o repasse ser feito pelo SUS, para que tenha contrapartida também, já que é tripartite, como o próprio governador falou recentemente. Então, é preciso que tenha recursos também do governo federal para ativação desses novos leitos, não é isso? É isso, Eduardo. Infelizmente, o governo federal, ele adotou como um planejamento a prever que a pandemia terminou dia 31 de dezembro de 2020. Só que a doença não conhece ano fiscal. Para 2021, a gente tem dois esforços agora com comitantes. Vacinar e vacinar rápido a população, e de outro lado, continuar cuidando de quem está doente. Então, veja só o que aconteceu. Em dezembro, a gente tinha 12 mil leitos no Brasil habilitados de UTI de Covid-19. Então, são leitos que o governo federal financia parte dos recursos. Um leito de UTI, ele custa, em média, R$ 2.500 por dia no sistema público. O governo federal financiava R$ 1.800, o restante, ou o Estado, ou o município, bancava. Desses 12 mil, se transformaram em 6 mil em janeiro e se transformaram em 3 mil em fevereiro. Então, hoje, no Brasil inteiro, só há 3 mil leitos de UTI habilitados. Só 3 mil leitos que o governo federal banca. Isso exclusivo para Covid? Exclusivo para Covid. No auge da pandemia, a gente chegou a ter quase 20 mil leitos habilitados pelo governo federal no Brasil. Então, vê que não tem sentido a gente simplesmente considerar que a pandemia acabou. Não acabou. E o que tem acontecido? Estados e municípios têm fechado leitos de UTI, porque não tem condição de bancar. É o caso de São Luís. São Luís não tem nenhum leito de UTI hoje. O município de São Luís não tem nenhum leito de UTI. Chegou a ter 90 durante a pandemia. Hoje não tem nenhum. Também fruto desse problema de não haver repasse de recurso, não há financiamento adequado do governo federal para o combate à pandemia. Secretário, o senhor falou sobre essa preocupação na rede privada. Esse que está quase 100%. Claro que isso é muito móvel. Às vezes, uma pessoa tem alta, que a gente sempre tosse, que a pessoa consiga se recuperar, abre uma vaga. Mas isso varia demais. E na rede pública já há uma saturação também. Qual o conselho, qual a recomendação que o senhor dá num momento como esse, quando a gente percebe que recomendações não estão sendo aí seguidas por parte da população? Está se aproximando do carnaval, apesar de não ter festa, já foi cancelado. Mas qual a recomendação, qual o conselho, vendo pela questão da rede pública privada e também pela rede pública do Estado? É hora, sobretudo, da gente voltar para aquelas medidas não farmacológicas. Da gente ter cuidado. A gente não vai ter o feriado de carnaval. Isso também foi uma medida pensada exatamente para evitar as aglomerações, para evitar muita gente em conjunto. O que é que a doença precisa? Ela precisa de pessoas perto uma da outra com contato, porque a transmissão é pelo ar. E, sobretudo, ambiente fechado. Se você tiver que se encontrar com alguém, tiver que ter uma reunião, seja de trabalho ou algo assim, que tenha em ambiente fechado, ou em ambiente aberto, perdão, não em ambiente fechado, local com ventilação e com o uso da máscara. Esses cuidados que a gente vem alertando desde o início são essenciais para conter a disseminação da doença. Infelizmente, o mês de janeiro inteiro, eu acho que todo mundo passou a ver novamente pessoas próximas, adoecendo, pessoas próximas ou conhecidas sendo hospitalizadas. E aí a gente não sabe ainda, a gente não tem confirmação, mas já teve confirmação no Ceará, teve confirmação no Pará, tem confirmação em outros estados. Dá uma variante de Manaus. E essa nova variante não só é mais transmissível, mas ela também aparenta ser mais letal. Então, muita gente nova internada, que era um cenário que a gente não tinha no ano passado. E a gente pede, então, para as pessoas, cuidado, cautela. A gente está olhando o final dessa guerra e a gente não pode perder ela agora, no finalzinho, nas últimas batalhas. A gente já começou a vacinação. Então, vamos ter calma. Até o final do ano vai estar todo mundo vacinado, se Deus quiser. Então, a gente não pode, nesse momento, se descuidar e, eventualmente, ter um colapso no sistema. A gente vai fazer tudo para que não tenha colapso nenhum no sistema de saúde. Mas, se a gente olhar a situação de Rondônia, olhar a situação de Roraima, olhar a situação do Amazonas, olhar a situação preocupante do estado do Pará, a gente fica preocupado também porque a gente não está isolado. A gente tem o melhor enfrentamento da Covid do Brasil. A gente tem a menor taxa de letalidade, a gente tem uma das menores taxas de contaminação. Mas, isso não quer dizer que a gente está imune a, eventualmente, uma onda avassaladora da doença. Infelizmente. Por isso, a gente pede cautela das pessoas. Nesse momento, é preciso ter cautela. Usar máscara, manter o distanciamento social. Não é momento da gente fazer festa. Ainda não é momento da gente fazer festa. Secretaria, vacinação. O senhor falou desse ponto importante, todo mundo aguardando uma vacinação em massa. Claro, apenas grupos prioritários agora, que são pessoas que cuidam, a gente está na linha de frente, idosos que são mais suscetíveis. Mas, a vacinação em massa, o que já há de estudo, o que já há de diálogo aí em relação a essa vacinação? Poder ser disponibilizada em maior escala para todo o país? A gente tem conversado muito com o governo federal. Infelizmente, houve um erro de planejamento em 2020, não é de agora. Agora, quando o Brasil tenta correr contra o prejuízo, ele olha que tem uma fila enorme de países que estão na frente dele. Isso foi um erro de estratégia. A gente, durante muito tempo, a gente desconsiderou a vacina. A gente tinha que ter apostado em várias vacinas, porque aí a gente já está vacinando, já está vacinando bem. Olha o que tem acontecido em Israel e nos Estados Unidos, que já vacinaram um percentual bem considerável da população. A taxa de hospitalização tem diminuído, e diminuído consideravelmente. Isso demonstra que a vacina funciona e tem funcionado bem. Então, infelizmente, aparenta que apenas para o segundo semestre, a gente vai ter uma vacinação em maior volume no país. Exatamente porque o Ministério errou. Errou lá atrás, errou no planejamento. Para esse primeiro semestre, a gente vai ficar recebendo essas vacinas a conta gotas. Infelizmente, pequenas doses, recebendo semana sim, semana não. No domingo, nós recebemos novas doses. Então, isso permitiu que a gente não tenha uma quebra no processo de vacinação. Mas o horizonte aparenta da gente ficar até o mês de junho e julho recebendo pequenas frações de doses. Recebe 100 mil, recebe 40 mil, recebe 50 mil doses. E assim, de pouquinho em pouquinho, a gente vai muito lento. A gente deve acelerar esse processo só no segundo semestre, infelizmente. Secretaria, é um jogo de quebra-cabeça, né? Porque tem a questão das duas doses, se recebe, tem que planejar ver que já recebeu a primeira dose, porque cientificamente já foi comprovado, não imuniza a pessoa totalmente, tem que receber a segunda dose. Então, precisa fazer esse planejamento para todo o Estado, né? E até para todo o país, claro. Isso. Então, a segunda dose a gente já fraciona. A gente reteve a segunda dose exatamente para que não acontecesse esse tipo de problema. E já começamos a distribuição da segunda dose para todo o Maranhão. Então, as pessoas já começaram essa semana a receber a segunda dose da vacina, aqueles que foram os primeiros imunizados. Secretário, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui. Eu não poderia deixar de ressaltar aqui, reforçar a grande homenagem que vocês estão fazendo na escadaria lá do IPN, aos profissionais de saúde, que eu sempre destaco aqui que são profissionais importantes, não só nesse momento de pandemia, tem sido muito guerreiros aí. E todos os profissionais de saúde, todas aquelas pessoas que trabalham na linha de frente, é uma homenagem muito merecida e dá uma energia, dá um gás a mais para as pessoas que estão todo dia aí nos hospitais, trabalhando para salvar vidas, não só pela Covid, mas trabalham para salvar outros doentes, outras pessoas que chegam acometidas por outras doenças. Então, acho que qualquer homenagem vale dar neste momento aos profissionais de saúde. Parabéns pela homenagem e torcer para que o trabalho aí consiga controlar ainda mais a pandemia aqui no Estado do Maranhão e, claro, em todo o país. Obrigado, secretário. Eu que agradeço e agradeço a esses profissionais que estão na linha de frente, cansados, é verdade, mas incansáveis em poder cuidar das pessoas. Obrigado. Recebemos aqui o secretário estadual de saúde, Carlos Lula, e também o presidente do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, isso de todo o país. Sete horas e quarenta minutos, a gente segue com o Bom Dia Maranhão e a falta de conservação e manutenção na rede elétrica é apontada como uma das principais causas de acidentes com energia elétrica no município de Caxias. Basta um pequeno problema na rede elétrica de um prédio, como sobrecarga de vários aparelhos ligados a uma mesma tomada, por exemplo, para que haja um curto-circuito ou até mesmo um incêndio. O curto-circuito se torna um dos principais causadores de incêndios em instalações elétricas mal feitas, mal conservadas ou que possuem grande movimentação elétrica. Sem falar que os chamados reparos temporários se tornam uma bola de neve. O certo é buscar a solução imediata do problema. Perigo maior quando os fios estão desencapados. É por isso que não pode faltar aquela velha manutenção ou que medidas de segurança sejam tomadas para evitar esse tipo de acidente. Seja em ambientes residenciais, comerciais ou industriais. O Corpo de Bombeiros de Caxias deixa uma alerta à população. A orientação é de não sobrecarregar as tomadas. O pane na parte elétrica é o que pode ter provocado um princípio de incêndio segundo o levantamento prévio do Corpo de Bombeiros em um restaurante de Caxias semana passada. O vigia foi quem viu a fumaça enquanto estava na frente do prédio. Ninguém saiu ferido. Houve apenas danos materiais. Mas poderia ter sido pior. Pois é, assunto sério que a gente sempre chama a atenção aqui no Bom Dia Maranhão a essa questão de pane elétrica e focar fundamentalmente na questão da manutenção. Somente agora nesse período chuvoso, você que não tem conhecimento com essa questão elétrica, procure algum especialista. Se acontecer alguma coisa, é claro, entre em contato com o Corpo de Bombeiros que desempenha esse trabalho fundamental no controle aí e fazer a manutenção da rede elétrica sempre é muito importante. 7h42, a gente falou no começo do jornal, agora volta a falar sobre a previsão do tempo, né? Ainda falando sobre essa questão de chuvas. Começamos pelo município de Imperatriz, segundo a maior cidade do estado. A gente vai saber como é que amanheceu Imperatriz, mas a previsão para hoje, eu já antecipo, predomina tempo nublado e pancada, espaço de chuva a qualquer momento. Pode chover a qualquer momento lá no município de Imperatriz. E a gente percebe que lá o fundo, o sol tentando sair um pouco mais claro, mas em boa parte aqui do céu, tempo nublado neste momento na cidade de Imperatriz, sempre brilhantando com essa bela imagem da beira-rio e de boa parte da cidade de Imperatriz. A mínima para hoje prevista é de 23 e a máxima é de 32 graus, amanhecendo nublado em Imperatriz. Aqui na capital São Luís a gente mostrou no início do jornal, eu comentei agora há pouco, que já amanheceu também nublado, previsão para hoje, quarta-feira, predomina muitas nuvens e pancada, espaço de chuva também, a qualquer momento, principalmente na tarde e na noite. A gente mostrou agora há pouco, não estava chovendo, pelo menos na região central de São Luís, vamos ver como é que está agora. Não está chovendo neste momento, essa imagem a gente pega boa parte da região central da cidade, com a Baía de São Marcos, tempo nublado neste momento, uma nuvem mais escura ali ao fundo, previsão de chuva já na parte da tarde e da noite, não pela manhã, mas é apenas previsão, tem que ter cuidado aí, mínima de 25, máxima de 32 graus, você que vai sair daqui a pouco, já saia com guarda-chuva, já saia sabendo aí, você ouviu aqui no Monte Amaranhão, pode ser que chova daqui a pouco mais tarde, no período da tarde e também da noite, é o que indica a previsão. Cidade de Açailândia agora, permanecemos aqui com a previsão do tempo, sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e a noite também em Açailândia. Você também já acompanha imagens ao vivo, tempo também, nuvens escuras, um pouco nublado, sol tentando sair lá ao fundo, mas também nublado neste momento, lá no município de Açailândia, a previsão para hoje é de mínima de 24, máxima de 32 graus. 7 horas e 44 minutos, a gente segue falando da previsão do tempo aqui, chove em boa parte do estado, como você pode perceber, ou então o tempo permanece nublado em boa parte dos municípios maranhenses, como a gente mostrou agora há pouco, a gente mostra agora outras três cidades aqui no estado do Maranhão, começando aqui pelo município de Caxias, predomina tempo nublado e pancadas espaças de chuva a qualquer momento, mínima de 23, máxima de 33 graus. Cidade Pinheiro, região da Baixada Maranhense, previsão para hoje, predomina muitas nuvens e pancadas espaças de chuva também a qualquer momento, principalmente na parte da tarde e também da noite, mínima de 25, máxima de 32 graus lá na região da Baixada Maranhense. Só para finalizar, cidade de Barra do Corda, predomina tempo nublado e pancadas espaças de chuva também a qualquer momento, termômetros oscilando entre 23 e 33 graus. Como você pode ver, pode chover a qualquer momento em boa parte do Maranhão. E no próximo bloco, o presidente Jair Bolsonaro visita o Maranhão nesta quinta-feira. A viagem presidencial é ao município de Alcântara. E mais, Sampaio apresenta novo técnico que vai comandar o time na Copa do Nordeste, também no Campeonato Maranhense, na Copa do Nordeste, que você só acompanha aqui na TV Difusora. A gente vai a um rápido intervalo com imagens ao vivo da Avenida Beira Mar. Agora 7 horas e 46 minutos. Isso, imagens ao vivo agora e aí o asfalto molhado, né? Você que vai dirigir daqui a pouco, tenha bastante controle, cuidado, prudência. 7 horas e 46 minutos. O Bom Dia Maranhão volta já. 7 horas e 49 minutos. O Bom Dia Maranhão está de volta para falar de política. Já comigo, o João Coutinho. Muito bom dia, João. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos. João, essa semana a gente já havia falado que estava prevista a vinda do presidente Jair Bolsonaro aqui ao estado do Maranhão. Foi confirmado agora, ele vem mesmo, vai participar de uma solenidade no município de Alcântara, não é isso? É, está na agenda dele para amanhã, Eduardo. Pela manhã, essa visita, a partir das 10 horas da manhã, ele virá aí a Alcântara para entrega de títulos de propriedade, né? Algumas famílias lá da cidade de Alcântara. Essa visita já foi até adiada uma vez. Estava programada há uns dias atrás, mas ele decidiu por vir por uma série de fatores. Por outra pensamento, ah, o presidente veio de uma hora para outra, para a cidade de Alcântara, mas não é bem isso, não. A gente sabe que foi divulgado recentemente, né, por umas ONGs, organizações, a possibilidade de rever esse acordo de salvaguarda tecnológica do Brasil com os Estados Unidos, referente ao centro de lançamento de Alcântara. Essas organizações, essa organização que envolve ONGs, colocou ali como questionamento a questão dos quilombolas, né, dos quilombolas ali, daquelas famílias que moram nessa área do centro de lançamento de Alcântara. E isso para o novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, para que pudesse avaliar isso, né, esse acordo que foi feito na gestão anterior do Trump. E isso, claro, deixou o presidente, né, um pouco ressabiado. Toda a equipe do Ministério da Ciência e Tecnologia, o Marcos Pontes, e por conta disso... Que esteve aqui na semana também, né? Que esteve aqui, exatamente, veio na frente, né, inclusive já veio na frente preparar o território. Esteve aqui reunido na FIEMA, discutindo isso. E o presidente vem também agora, nessa semana, não só para entregar o que nós falamos, título de propriedade, mas para ver também como é que está a situação desse acordo lá, como é que está o CLA, o desenvolvimento desse plano tecnológico, já que há uma promessa, Eduardo, de um centro tecnológico, né? Alcântara que sempre teve essa questão da discussão internacional, né? Exatamente. Como fosse a Zona Franca, tecnológica, né, aqui no Maranhão, como já acontece na Guiana Francesa também, que é um centro de lançamento lá, e está a transformar o Maranhão, né, num polo de lançamento de satélites, que demandaria aí um investimento de bilhões de reais. E, claro, o Maranhão também seria, né, impactado com uma fatia desse investimento. E isso que deve ser colocado em pauta, além, claro, da questão dos quilombolas. Sim, por outro lado, até as comunidades remanescentes. As comunidades remanescentes, tudo isso tem que ser discutido. Porque tem que até acompanhar, tem que acompanhar, Eduardo. Porque é importante que isso se cumpra o que foi estabelecido nesse acordo, né? Não é só as benfeitorias que sirvam para os Estados Unidos e para os outros países que vão usar esse centro. Mas que o que foi colocado ali no papel, né, num acordo, para que se beneficie também o Maranhão, Alcântara e toda a região, né? Para que se transforme nesse centro tecnológico aqui, nesse polo tecnológico. E isso que nós torcemos. Ninguém é contra isso. Ninguém é contra esse acordo. Tanto é que até o próprio governo do Estado, o PCdoB, na época, foram favoráveis à aprovação desse acordo diante do que foi colocado como contrapartida para o Maranhão. Para o desenvolvimento do Maranhão, desenvolvimento da região de Alcântara. Então, isso é muito importante. Só que há aí um certo lobby, né? Há interesses também relacionados a essa questão de lançamento de satélites. a outros países, né, outras empresas que fazem lobby para atrapalhar. Porque é questão de concorrência, né? E isso, de certa forma, preocupa o presidente Bolsonaro diante desse relatório que foi feito por uma organização que foi pedida ao presidente. Ainda bem que o presidente Joe Biden não sinalizou, no sentido, nesse momento, de qualquer tipo, né, de revogar esse acordo. Inclusive, a porta-voz, foi feita uma entrevista, ela perguntaram sobre isso. Ela disse, não, o interesse dos Estados Unidos é manter boas relações com o Brasil, né, e deu a entender que, nesse momento, não vai questionar nesse acordo que foi feito. Mas é importante que o Brasil, o presidente Bolsonaro, os nossos governantes, estejam atentos a isso. Só um ponto importante, um detalhe, é que, até o momento, o governador do Maranhão não foi convidado para essa agenda. O governador Flávio Dino não foi convidado para essa agenda, até o momento, até o momento, mas foi solicitado, segundo informações que nós apuramos, apenas uma ajuda, né, um reforço da Polícia Militar, das seguranças, das suas seguranças, que serão disponibilizadas, segundo o governo do Estado, para o acompanhamento do presidente Jair Bolsonaro e da comitiva dele. Mas se faz necessário que haja, assim, um convite ao governador do Estado para que esteja lá presente nesse ato de amanhã. A gente vai estar acompanhando, e claro, repercutindo aqui no Boa de Amaranhão. John, para falar ainda sobre o governo do Estado, o bloco de oposição, ele deixou de existir na Assembleia Legislativa, que notícia essa? É, não vai mais existir porque só tem três deputados, né, não dá para formar nenhum bloco. Os três deputados que estão nas imagens aí, eu olho todo o curso. A gente, inclusive, já tinha falado sobre isso, depois que o Roberto Costa, o MDB, já pulou ali para ficar, não de oposição, mas agir de forma mais independente. Porque a gente está vendo na Assembleia a formação com oposição de novos blocos, novos blocos. O MDB saiu desse bloco de oposição, o bloco mais independente, e o bloco de oposição talvez não exista, né. Por enquanto, só três deputados, não dá para formar ainda um bloco. Os três deputados são o Elton, o próprio César Pires, Adriano Sarney, E há também a disputa, a grande disputa pela CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, ali naquela casa. Que há uma disputa aí entre Adelmo Soares, o doutor Iglesio também, né, está aí. O Iglesio pode estar conversando com o PDT, pode retornar ao PDT, tudo isso ali. Nessa nova composição a gente vai trazer os detalhes aí ao longo da semana. Comissão de Constituição e Justiça que é super importante na casa, né, João? Tá. João, obrigado pela sua participação aqui no Bom Dia Maranhão. Então, você está de volta amanhã comentando sobre política, repercutindo, claro, a visita do presidente Jair Bolsonaro, que está prevista para ir à Alcântara, e outros assuntos de política aqui no quadro, nos bastidores da política com o João Coutinho no Bom Dia Maranhão. Obrigado, João. Até amanhã. Uma ótima quarta-feira a você. Até lá. João Coutinho estará de volta amanhã aqui no Bom Dia Maranhão. Agora, aqui no Bom Dia, a gente segue falando de esporte. Esporte sempre importante, né? O novo treinador do Sampaio comanda hoje o primeiro treino com o elenco, que está à disposição para a temporada 2021. A diretoria promete reforços e o novo técnico está confiante em montar uma equipe forte para os primeiros desafios do clube, que é justamente o Campeonato Maranhense e a Copa do Nordeste. Em entrevista à imprensa, Rafael Guanais, que conquistou pelo Atlético Paranaense o título estadual Sub-23 e o vice-campeonato brasileiro Sub-20 na atual temporada, disse porque aceitou o convite para treinar o Sampaio Correia. Como eu acabei de falar, é um clube que vem se desenvolvendo, que tem conquistas recentes, então um grande trabalho na Série B, um trabalho que vem se profissionalizando, que busca sempre enfrentar as dificuldades de frente, que tem procurado fazer o futebol de forma séria, de forma organizada, que tem algumas dificuldades e que isso nunca foi uma amuleta, que procura sempre superar e que tem tentado sempre fazer diferente. Então, isso me atraiu muito, o Campeonato Estadual, a Copa do Brasil, a Copa do Nordeste, uma terra linda também, então isso também é um atrativo. E, como eu falei, muito feliz de poder fazer parte do Sampaio Correia, da história do Sampaio Correia, nesse momento de construção. O treinador de 39 anos, que também conquistou a Copa Paulista em 2018, pelo Votu Poranguense, confirmou que o Sampaio deve trazer reforços, inclusive do sul do país. Tem estudado não só jogadores do Atlético, como do futebol brasileiro de uma forma geral, mercado sul-americano também, tudo que a gente vai poder ter alcance dentro daquilo que são as nossas condições, para que a nossa equipe seja uma equipe competitiva ao longo do ano. Pois é, sorte aí ao Rafael Guanais. Atualmente, o Sampaio tem 13 jogadores no elenco, e os reforços para as quatro competições que vai disputar esse ano, o Campeonato Maranhense, a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro da Série B, devem ser anunciados ao longo da temporada. Na próxima semana, a gente lembra, destaca, claro, o Sampaio Correia vai disputar a Copa do Nordeste, Copa aí que você, torneio, o maior torneio, o mais importante torneio regional do país, que você só acompanha aqui em canal aberto na TV Difusora, nas afiliadas aí do SBT, claro, na TV Difusora. Mais uma vez, a TV Difusora se transmitindo aí a Copa do Nordeste, na torcida pelo nosso representante maranhense, o Sampaio Correia. Ao longo do Boa de Amaranhão, claro, durante as edições, a gente vai falar também dos outros times, vai ter Campeonato Maranhense, a gente também fala dos outros times, a preparação das equipes para o Campeonato Maranhense, para as outras competições e o Boa de Amaranhão fica por aqui. A todos uma ótima quarta-feira, a gente está de volta amanhã, a partir das 7 da manhã. Até lá, grande abraço. Maranhense. 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 Maranhense.